Outras coisas aqui. As modificações dos firmware são para conseguir mais velocidade ou força. Acho que isso é mais para você. Embora acho que você não seja muito de fazer modificação em firmware que o pessoal fala. Eu tenho a minha opinião, mas acho que é melhor você falar a sua firmware. Tranquilo, tranquilo. Eu ainda não fiz nenhuma modificação de firmware. Tem um especialista nos nossos grupos, que é o Fernando lá de Curitiba. Sempre que eu vou mexer em alguma coisa em firmware, que eu vou perguntar. Se alguém me pergunta, eu repasso para ele. Só para falar, galera, esqueci de falar. O firmware quando a gente fala de modificação é no M365, tá? Ou no M365 Pro, porque, enfim, só eles, basicamente, que dá para modificar firmware. Até onde a gente sabe, né? Isso. E aí, quando você fala com especialistas como o Fernando, por exemplo, e ele vai gerar uma firmware para você, ele vai perguntar, você quer uma firmware para velocidade? Quer uma firmware para mais força? O que você quer? Então, na firmware você calcula, respondendo a pergunta direto, se ele é mais para força ou mais para velocidade. De acordo com o que você quer, você vai colocar a firmware específica para isso, tá? Acho que você modifica. Justamente é a modificação essa, né? Você vai aplicar onde você quer, né? Mas a minha opinião, acho que já até comentei com você e algumas pessoas que me perguntam assim, mas perguntam mesmo. Eu, particularmente, não curto muito modificação em firmware, assim. Tem que ser uma coisa muito bem feita, porque já vejo muitas pessoas falando que deu muito defeito. Às vezes a pessoa quer liberar o máximo da potência, mas... Bom, galera, não tem muita, assim, mágica, né? Você não vai pegar e vai mexer em dois parâmetros ali, o patinete vai ficar super mais rápido, sem uma consequência. Então, de repente, isso aí... Óbvio, você vai sementar um pouquinho e, de repente, não tem problema. Mas a gente saber qual pouquinho é esse, entendeu? Então, é uma coisa mais complicada. Por isso, Ivan, só complementando, só complementando o que você falou, eu concordo. Se a pessoa for fazer sozinha, meu, não faça, tá? Mas, se você procurar uma pessoa que entenda do assunto, que já fez muito teste, como o Fernando, por exemplo, aí eu indico. Agora, sozinho, eu prefiro que você não faça, nem eu mesmo faço sozinho isso. É, exatamente. Vamos pra outra aqui. E...